Au, 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 au Au, au, au Au, au, au Au, 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 au Au, 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 au É isso, esse beat até chapou, os bicho bolou, pode que ficou de louco Esse é o flow, pesado pra caralho, nós tamo envolvido SM, Porto Alegre, Furial do Rap, se liga e moleque Se vê os homens, esconde o fragante e os beck Tamo aí na caminhada, na cara dura, vários negros na loucura A luz da lua, a noite chega, eu não tô de bobeira Tô colando com essa fumaçada, encaixa assada em plena sexta-feira Pode tá chovendo, agora sou meu parceiro FQB, chega mais, pronto com arrebento É nóis do Raga, FQB, MCS, é Sarandi, sigla SR Santa Maria, Sistema Sofre, Rap Nacional aqui, foda-se o pop Tamo aí, não tem BM, só ZN, Rap Nacional tão teme Aqui o bagulho não tem Mr. M, máscara que tiver que ser na RIM Então não vai ser equipada, as armas que vem verbalmente Rap Nacional consciente, do estudo da RIM Que chega no clima e ajuda com a família que tá sempre Nós que tá sempre de boa em boa Pulando só da ganja que é boa